Os conhecimentos da vida são passados de pai para filho, é assim que funciona, mas nós não temos herdeiros e nem um legado, de que serve um legado se não podemos passar adiante. A CIDADE NO BRASIL Um velho amigo me disse uma vez, não somos ferramentas do governo e nem de ninguém, lutar era a única coisa que eu sabia fazer, mas pelo menos eu lutei por aquilo que acreditava, precisamos lembrar do nosso verdadeiro propósito, lutar por algo melhor. Temos uma responsabilidade para com as próximas gerações, mas pelo que exatamente você e Otacon estão lutando? O futuro, você pode deixar de ser parte de um erro, começando agora. O futuro, você pode deixar de ser parte de um erro, começando agora. O futuro, você pode deixar de ser parte de um erro, começando agora. O futuro, você pode deixar de ser parte de um erro, começando agora. O futuro, você pode deixar de ser parte de um erro, começando agora. O que é isso? Você só diz isso porque é uma lenda, um herói. Lenda? Isso não passa de ficção. Alguém pode comentar. Outro alguém se lembrar, mas logo você é esquecido. O que é isso? Só mais alguns passos para Odderhaven.